Eu não aguento mais andar Uau, que calmada Caramba, deve ser de alguém muito maneiro Eu tô muito cansado Eu tenho que correr muito Porque eu preciso chegar em casa logo Porque meu papai falou que é muito perigoso Ficar andando sozinho E aí eu saio escondido E uma hora vai dar ruim, né? Então é melhor eu voltar logo Ai, ai, que amor Acho que eu digo Ai, que que isso, que que isso Ai, corre Não, não, não Tem alguma coisa correndo atrás de mim Ai, corre Quem é você? As mãos aí tá tudo suja De sai, corre, corre Eu também quero morrer Criança maldita Eu não tenho crianças Eu vou te devorar Ai, quer me devorar Corre, amor Eu ainda não tô dançando Seja de tatinho De chimorango Corre, corre, corre Eu vou voltar pra minha casa Nunca mais todos Eu merecer o meu papai Pera, deixa eu ver Se ele não tá me seguindo ainda Porque ele não pode descobrir O caminho da minha casa Caramba, que medo dele Tomara que ele não tenha conseguido Me seguir Bom, mas eu acho que não Ainda bem que eu cheguei Só em salva aqui em casa Porque meu papai não gosta Que eu cheguei Eu ando sozinho Ai, eu saio Ai, desgraça Fala, filho Que susto que eu levei com você Você assustou, papai Por quê? Tá fazendo alguma coisa? Ah, na verdade não Eu só tava conversando Com a sua mãe E nós estávamos comprando Algumas roupas aqui Não, não vai ter que ver O meu papai 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 Aquele senhor Eu acho que ele quer roubar a loja Ele está com ela Fazendo barulhos estranhos, amor Pera aí, amor Pera aí, amor Eu vou te salvar Pera, pera, papai Não faça nada agressivo Não faça nada Que limite esse vídeo Por favor Olha pra trás, bebê Olha pra trás Olha pra trás, tá? Fazer uma palavra Ô, irmão Fala pra mim Como é que tá aí, hein? Toma Toma Ai, como é que tá bonitão Ai, ai Papai salvou a loja, amor Isso que é proteger Aprenda com ele Eu sou sempre um super-herói Eu prezo pela liberdade de expressão E pela liberdade das pessoas Mas, bebê Por que você está tão desesperado assim? O que estava acontecendo, hein? O que aconteceu? Não, eu tô bem Que isso, imagina Ótimo Não, 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 não Eu quero Meu Ele está fazendo coisas estranhas Eu também estou achando, hein? Opa Telefone, telefone Na mamãe Até aí, meu mamãe Pera aí O papai? Alô? Ela tá tocando Deixa eu atender Pede uma cidade Alô? Ah Pode deixar O que sua mãe está falando, filho? Ah, mas espera aí Eu tô cuidando da loja Tá Na praia Tá bom Tá Beijo, até depois Mamãe, eles vão estrear E querer ir pra praia Resolver os problemas Da entrega de mercadoria da roupa Que tá maravilhoso Não, hoje é não Nenhuma entrega Eu vim aqui Que tava escrito aqui no nosso sistema Que não vai ter nenhuma entrega por essa semana Amor Você não sabe nem ler, garota Olha aqui Peguei a mala de dinheiro E agora eu vou lá Comprar as roupas novas Tchau, galerinha Amy Rose Você não pode pegar a mala de dinheiro assim Amy Rose O que é isso? O melhor comprar roupas Bebê, bebê, Sonic Vamos segui-la Vamos segui-la Sem ela saber Vamos, vamos, vamos É, papai Tá bom, né Você tá desconfiada Da nossa mamãe querida? Eu estou desconfiado Porque esses dias Eu peguei ela de papinho Com sabe quem? Hã? O Sonic do mal O que? Sonic do mal? Ele existe? Pera Como que ele é, papai? Ele tem sangue nas mãos E é azul escuro Não, mentira Sério? Eu acho que eu já Eu acho que eu já vi esse cara Aí, papai Ele é todo musculoso E definido E foi tão caramba É verdade É esse mesmo E tem uma coisa que não deu Ó, nossa mamãe tá indo Ela tem que demorar mais Pra dar mais minutos, né Mas vamos ver Onde que ela vai parar aqui Ela saiu, ela saiu Cuidado, cuidado Vamos, vamos Vamos espanhar ela Cuidado, cuidado Ai Começou a tomar um ar fresco Ai, vai, vai Pronto O ar fresco é tudo que eu preciso Agora Eu só preciso pensar Se eu vou fazer isso ou não A minha família é tão boa Mas ao mesmo tempo Aquele bebê e o E o Sonic são malucos Ai Vou pegar o meu carro novamente Filho, filho, filho Você viu o que eu fiz com o carro da mamãe? Eu taquei vários explosivos Pai, mas pra que você tá com explosivos no carro dela? Isso não pode explodir a qualquer momento? Na verdade, só se eu ativar pelo meu aplicativo de explosivos Ai, então eu não faço isso, né Pelo amor de Deus Claro que não, filho Peraí, filho Tá ótimo Que ódio Desculpa, filho Não teve jeito aqui Segura a honra, né Perigosa Aqui O que ela tá fazendo? Outra passagem perigosa Nossa Pera, pera Mãe, tá com pressa Nossa, ela tá morrendo de pressa Ela deve estar me traindo Ela só pode estar me traindo É verdade Aquele lugar de entregas era do outro lado Por que que ela tá indo pra esse lado, hein? Hã? Ela quase matou alguém Ai, ai Cuidado Aqui, aqui Vou estacionar bem na beirada Vamos aqui estacionar Se ela perceber Se ela perceber Aqui, ó Ai, ai, ai Calma, filho Calma Vamos parar aqui embaixo, ó Aqui Peraí, peraí Vem aí dentro Dá mais uma relaxada na minha vida Vem por trás, vem por trás Pera, pera Papai, peraí Eu tenho medo de ficar sozinho E se for aquele Aquele sonho que eu tenho muito medo dele Hã? Filho, você ouviu isso? Hã? Pera Não deu tempo Pera, pera, pera Olha O que ela tá fazendo? Meu Deus Hã? Que horror A mamãe A mamãe tá Tragando o vento Que horror Olha, ele está ali na frente Filho, eu não acredito que sua mãe está usando podes Aqui Vamos ver, vamos ver Pera, 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 papai Parece que eu estou vendo água azul É o Sonic do mal Pera, papai Pera, pera Cuidado Vamos ver Às vezes a mamãe só vai trocar uma ideia de trabalho, né? Não vai ser traição, com certeza não Vem cá, esconde nesse mato aqui Escondi nesse mato aqui O que é que não vai fazer? Esse mato Pronto Ai, você tá meio carrado, meu amor Será que ele é mudo? Será que ele é? Pera, papai Eu vi aquele cara Ele falou que tinha ido A melhor mulher que eu poderia ter Nuno A mamãe trai você O que você vai fazer? Ai, eu vou ter que Eu não queria ser você, hein? Filho, olha só A sua mãe é muito mau caráter E ela é uma traidora E sabe o que traidores merecem, filho? Vingança Nossa, olha Vingança é isso aí, papai Eu descobri que ela não te merece Você merece coisa bem melhor É verdade, filho Então, só pra me vingar Olha o que eu vou fazer aqui, ó Ai, Amy Rose Amy Rose Tô trai Amor, eu trai Vamos embora, papai Vamos embora daqui Vamos, filho Vamos ralar Deixa o like Não trai as pessoas que vocês amam Isso é muito feio Quem trai não ama É verdade Amor